A gente hoje fez um balanço bastante aprofundado da questão da redução da pobreza no Brasil. Porque se espera que quarta-feira, depois do feriado, 7 de setembro, a PNAD lance o número de 2009. Então, nós fizemos toda uma avaliação de até 2008. É claro, né, gente, que considerando que 2009 é ano da crise, a gente espera que haja uma redução da pobreza, mas não tão grande como deve ter sido a de 2008. Mas vai haver uma pelo seguinte cálculo. 78% a 80% do rendimento da renda no Brasil é renda do trabalho. Entre 78% e 80% varia dependendo da faixa de renda. Se a gente considerar que houve um aumento do emprego em 2009 de 995 mil empregos formais e o salário mínimo teve uma variação bastante positiva, é possível, então, que a pobreza continue a reduzir. Mas, de qualquer jeito, para a gente ter uma ideia, de 2003 para 2008, para a gente só lembrar, né, a pobreza caiu de 77,8 para 53, qualquer coisa. Foi a queda aquela que levou a 24,1 milhões saída da pobreza. Agora, é interessante essa distribuição, que esses 24,1 estão distribuídos assim. 17,8 ganhava até um quarto de salário mínimo e saíram da pobreza, ou seja, saíram dessa situação, porque é considerado pobre até meio. Pobreza extrema até um quarto de salário mínimo. Então, o cálculo é simples, 24,1 milhões é pobreza considerando até meio salário mínimo. Desses 24,1, 17,8 era até um quarto de salário mínimo e saíram da pobreza. E os restantes, 6,8, se eu não me engano, ganhavam meio. Então, quem foi mais beneficiado é quem ganhava menos. Nós conseguimos resgatar os mais pobres, o que é mais difícil. Nós não resgatamos a camada que estava quase saindo, não. Nós resgatamos da pobreza aquela camada a mais embaixo de todas. Para ter uma ideia, 17,8 milhões de pessoas equivale a um pouco mais a população do Chile. Então, é um dado muito significativo que está acontecendo no Brasil, em termos de redução da miséria. Por isso que eu digo que nós temos de fazer um esforço imenso e colocar uma meta e persegui-la para ver se nós conseguimos, nesse próximo governo, reduzir a pobreza extrema, retirar, acabar no Brasil com a pobreza extrema. O IPEA tem um estudo, que é muito interessante, que fala o seguinte, mantido as coisas constantes, sem grandes melhorias, mas mantido a política do governo Lula, a gente conseguiria chegar a isso em 2016. Alguns estados chegariam antes, vários estados, por exemplo, um dos que mais reduziu a pobreza é o Paraná. Poderiam até chegar antes. Qual é o esforço do meu programa de governo? É fazer, é colocar uma meta ambiciosa para que a gente consiga reduzir, antecipar essa redução que o IPEA coloca para 2016. O que seja em termos de tempo, se a gente conseguir antecipar, é algo que torna o Brasil um outro país, um outro perfil. Porque quando falam assim, o Brasil vai ser o país desenvolvido, nós vamos ser a quinta economia, ou a terceira, ou a quarta, não interessa, mas nós seremos uma economia desenvolvida. É claro que país nenhum pode ser considerado rigorosamente um país desenvolvido se ele não tiver um processo de redução drástico da pobreza a zero. Eu não acho compatível com o país desenvolvido, quem existir no país é uma parcela da população que ganha menos de um quarto de salário mínimo. Mesmo considerando que o salário mínimo de 2010 tem maior poder de compra que o salário mínimo de 2003. Mas, então, no centro do meu programa, por que nós hoje estamos fazendo isso? Porque nós consideramos que a maior variável para explicar o desenvolvimento do país é essa. É a erradicação da miséria no Brasil. Então, é necessário o salário mínimo mais, então, do que está propondo aí o governo da 1538? Não é necessariamente isso. O que o governo está propondo é um critério. Nós propusemos um critério que está vencendo agora. Qual é esse critério? É que o salário mínimo tem de ser valorizado. Tem de ser valorizado numa perspectiva de longo prazo, sistematicamente. Isso significa que a gente construiu junto com as centrais sindicais um critério de reajuste, que era o seguinte, inflação do ano e PIB de dois anos antes. Considerando que o PIB, nós esperamos, vai ter uma taxa de crescimento superior à taxa histórica do período passado, que ficou entre 3,5, no máximo 4, nós esperamos que seja uma taxa média de 5,5, a resposta à sua pergunta seria sim. Vai ter uma valorização do salário mínimo? Por quê? A economia inteira vai crescer. Vai haver uma melhoria por conta desse critério, inflação do ano e PIB de dois anos anterior. Então, nesse período, você terá um reajuste bastante acentuado. Agora, essa observação sua é o seguinte, pode ser que isso ocorra porque ocorreu uma situação dramática, que foi a crise econômica internacional, da qual nós até saímos muito bem, porque, num momento de crise, gerar quase um milhão de emprego é muito significativo. Agora, é importante sinalizar que em 2012, 2013, 2014, você terá taxas de reajuste do salário mínimo muito significativas. A se confirmar o que os economistas estão avaliando, não só o governo, mas o que a grande maioria dos economistas estão avaliando para esse ano de 2010, nós temos uma taxa de crescimento do PIB em torno de 7%. Taxa essa que o Brasil não tinha, se eu não me engano, há 24 anos, o que é muito significativo e que vai, junto com a inflação, dar um aumento muito significativo para o salário mínimo. Sem sombra de dúvida, uma coisa é certa. A renda do trabalho no Brasil, no período Lula, teve uma grande variação positiva. Melhorou, isso não só é um dado estatístico, mas você comprova isso no fato da diversificação do consumo do povo brasileiro, que passou a ter acesso ao que não tinha antes. Agora, qual é a meta da senhora? De qual meta? Qual meta? A minha meta é erradicar a pobreza. É buscar como meta antecipar o máximo de 2016, antecipar 2015, 2014, a erradicação da pobreza. É fazer até uma mobilização geral no sentido de buscar isso de forma bastante efetiva. Não, o governo sempre previu a correção da inflação e o PIB de dois anos anteriores. Esse foi o critério acertado com a central. Essa negociação, agora, em 2010, ela se esgotou, porque a gente fez uma negociação até 2010, vai ter de fazer outra até 2014. Nós queremos retomar essa mesma negociação. O salário mínimo vai ser critério, ou seja, se você fizer um critério e que você olha para ele e vai mudando ele de acordo com as circunstâncias, ele deixa de ser critério. E aí, ao deixar de ser critério, ele pode prejudicar os trabalhadores também, porque a hora que alguém vê que o PIB está dando 7% e a inflação, vamos supor, deu 4%, dá 11%, um pouco mais. E aí, vai ter alguém falando, ah, mas isso é muito salário mínimo. Não. Então, critério é critério. Você vai ter de discutir com a central um critério objetivo. Eu estou dizendo que o critério que nós discutimos com as centrais foi esse. Ele não virou um critério definitivo, porque apesar de a gente ter mandado, não sei se vocês lembram, nós mandamos um projeto de lei para o Congresso. Esse projeto de lei não foi aprovado. Então, a cada final de ano, quando chegava perto do final do ano, a gente tinha de mandar uma medida provisória, porque senão ficava sem reajuste. Por isso é que foi feito várias vezes, se vocês olharem, com medida provisória. Eu queria falar sobre a propaganda eleitoral. Vai até dezembro. Vai ter de abrir a negociação. Vai, vai abrir a negociação. Não, nós estamos querendo discutir com as centrais. Da outra vez, nós formulamos esse que eu expliquei para vocês. Vamos buscar um critério consensual. E eu levantei a hipótese que critério é critério. Vale para os dois lados, né? Vale para quanto está alto e quanto está baixo. Mas o objetivo da senhora não tem muito critério? Olha, eu acho que é um critério bastante razoável para as centrais. Agora, tem de ver como a gente é a favor do diálogo. E a experiência demonstra que você tem de escutar antes de fazer esse tipo de proposta, que quanto mais de consenso for melhor é, eu prefiro te dizer o seguinte, eu vou partir dessa referência. Se for eu a presidente da República, eu passo dessa referência. Agora, estarei aberta a onerações, como em qualquer processo de discussão e negociação. Então, vamos lá.